Olá a todos vocês que nos assistem e escutam, sejam muito bem-vindos ao Educast Imaculada, o pod e videocast que conecta você com os temas mais relevantes da educação e da família. Eu sou Yuri Leonel e estou aqui junto com a irmã Regiane Romanichem e juntos nós iremos mergulhar em um tema muito, muito relevante e atual, Escola em Pastoral, uma nova realidade na educação católica. É um prazer estar aqui, Yuri, com esse tema essencial, especialmente no contexto da Escola Católica, como que a Escola Católica pode integrar a Pastoral Escolar de maneira significativa em um ambiente educacional. Exatamente, irmã. Hoje a gente vai explorar esse tema e também a gente vai explorar como essa pastoral vem sendo integrada nas escolas católicas, os benefícios para os alunos e os desafios enfrentados por esses educadores. Antes da gente iniciar a nossa conversa, eu preciso apresentar a nossa convidada e a nossa convidada de hoje é muito especial. Temos hoje conosco a irmã Rosângela de Melo Campanharo, uma educadora com uma sólida formação que inclui magistério, licenciatura em letras e pedagogia, além de especializações em ensino religioso escolar, pastoral da educação e pastoral escolar e neuroeducação. Com o MBA em gestão escolar, irmã Rosângela ocupa hoje o cargo de diretora do Colégio Nossa Senhora Aparecida em São Paulo. Seja muito bem-vinda, irmã Rosângela. Olá, irmã Rosângela. A sua presença vai enriquecer a nossa conversa, porque ela vai trazer uma ampla visão sobre a integração da pastoral escolar na escola católica e quais são os seus impactos. Olá, Yuri. Olá, irmã Regiane. É muito prazer estar aqui com vocês. É com muita alegria que eu venha participar desse momento importante para a Imaculada Rede de Educação, que é compartilhar um pouco do conhecimento e da vivência da pastoral escolar nas nossas escolas. Muito obrigado, irmã Rosângela, pela sua presença. Tenho certeza que a nossa conversa vai ser muito agradável e muito enriquecedora para todo mundo que nos assiste e nos escuta. Eu queria, para começar a nossa conversa, esclarecer para todo mundo o que exatamente significa escola em pastoral e como é que esse conceito vem sendo implementado nas escolas católicas. Então, escola em pastoral é um modo, é um jeito que a escola católica tem de evangelizar por meio da educação. São princípios, são valores. Toda escola católica tem uma filosofia, tem um carisma, herdou um legado dos seus fundadores. E é isso que as escolas católicas têm feito no decorrer da história. Algumas começaram a um tempo mais longo, algumas estão começando e algumas estão na caminhada. Então, nós, na Maculada Rede da Educação, temos feito esse trabalho de escola em pastoral, que é envolver toda a comunidade educativa. É envolver os estudantes, os colaboradores, os educadores, as suas famílias, o contexto onde a escola está, para que todos vivenciem os ensinamentos deixados por Jesus e testemunhem a sua fé na prática. E, Mãe Rosângela, quais são esses objetivos da pastoral escolar e como que eles podem, como que eles se refletem no dia a dia, na vida dos alunos, como também na comunidade escolar? Então, a pastoral escolar, ela busca orientar a sua comunidade, busca ajudar os seus educandos a crescerem na fé, a vivenciarem a sua fé. No dia a dia da vida, eu acredito que o que a gente vem fazendo é se inspirando no jeito de ser de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o pastor, ele é modelo que nos inspira. Então, no dia a dia da escola, a pessoa que lidera o grupo, a direção da escola, os professores, deveriam ser pessoas que olhassem para o jeito de ser e de viver de Jesus Cristo. E, a partir disso, trabalhassem os seus conteúdos acadêmicos, porque a pastoral escolar, ela não está alienada da escola, ela está na escola. Então, a escola tem uma missão dupla, que é formar academicamente os alunos e também formá-los de modo integral para a vida. E quando a gente fala de formação integral, do que estamos falando? Da formação humana, espiritual, religiosa, moral, ética. Estamos falando de oferecer pessoas melhores para o mundo. Então, qual seria, então, o objetivo da pastoral? É auxiliar, porque a gente não forma ninguém sozinho. A gente pode oferecer subsídios, pode motivar, pode inspirar. Então, esse é o trabalho. E como uma escola católica que se inspira em Jesus, ela é um espaço de acolhimento, um espaço que traz a juventude, que acolhe e que deixa eles falarem, ouvirem, crescerem junto na fé e testemunharem isso para a sua família, para o seu grupo, para a sua turma. Porque talvez você já faça o pensar em pastoral escolar para os outros, mas é para nós, é para a nossa vivência de fé, é concretude da vida, né? É para a vida do dia a dia. É muito interessante analisar e perceber essa nova perspectiva, porque eu não tenho como não deixar de fazer um paralelo. Na minha escola, quando eu estudei, a perspectiva era muito diferente. Lá eu estudava religião. Hoje é muito diferente, vai muito além do que simplesmente do ensino religioso. Estou certo? Então, hoje as escolas católicas, elas têm a aula de ensino religioso. Aí tem o ensino religioso confessional, não confessional, que são temas específicos. A pastoral escolar é para aquele grupo que, além de participar do ensino religioso, ele vem voluntariamente para um outro grupo, que é o grupo da pastoral escolar. Por exemplo, na minha escola, temos ações feitas para o fundamental, né? O ensino fundamental e temos alguns momentos específicos para o ensino médio, que é o momento em que eles participam da pastoral escolar. E ali, sim, eles têm um momento de reflexão, eles têm um momento de partilha, eles têm um momento em que eles escrevem projetos, eles executam projetos, avaliam, saem para fazer um voluntariado, saem para fazer visitas. Então, assim, é um mão na massa, é aquele cristão que já tem uma vivência, que já tem valores, ele aprofunda, é um jeito de aprofundar. Por quê? Porque a gente sempre tem o intuito de oferecer pessoas melhores, pessoas que pensem nas suas ações, que reflitam, que façam o melhor para si mesmos e para o próximo. Muito bom, muito legal. Essa nova perspectiva é muitíssimo interessante, porque ela, de fato, leva a essa formação integral. Mas, irmã, na sua resposta, você acabou falando um pouco sobre essa vivência na prática. A pastoral acontece dentro e, aparentemente, fora da escola também, né? E aí eu queria perguntar se você pode compartilhar com a gente alguns exemplos de atividades, como voluntariado, já comentou, mas me conta como eles acontecem na prática, dentro da Imaculada Rede de Educação. Olha, Yuri, preciso interromper essa resposta, porque, no próximo episódio, a irmã Rosângela relatará tudo aquilo que diz respeito à pergunta feita por você. E você, ouvinte, te aguardamos no próximo episódio. Muito obrigada, irmã Rosângela. Obrigado. Amém.